Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu vim falar se o Monitech, ele realmente paga, se ele realmente é tudo isso que o pessoal tá falando. Eu vi bastante anúncios dele, gente, pesquisei bastante antes de adquirir, tá? Adquirir, testei, tô testando ainda, mas eu já fiz o meu primeiro saque, eu quero mostrar aqui pra vocês, tá? Do Monitech. E é um aplicativo que eu tava vendo muita propaganda, tem uma colega minha que comprou, tá? Uma colega minha que tava na mesma situação que a minha, foi, comprou, arriscou e ela fez o saque, então eu falei, poxa, agora é minha vez, né? Vou comprar logo pra tirar essa dúvida. Enfim, gente, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar aí o meu comprovante de saque pra você, vou responder algumas dúvidas que muitas pessoas têm sobre o Monitech, que eu não vi nenhum vídeo falar, então eu quero ser bem sincera aqui com vocês, com a minha opinião, tá? Bom, gente, resolvi comprar, como eu falei, pelo fato de uma colega minha ter comprado, ela tem filho, tava desempregada na mesma situação que a minha, e eu, pelo fato de tá vendo vídeos, é, vendo vídeos, pesquisando, né, sempre gosto de tá baixando aplicativos pra testar, né, não custa nada tentar uma renda extra, uma mãe, né, dona de casa, mas aí, gente, usando o Monitech, eu vi que era uma oportunidade diferente, tá? Eu vou te explicar o porquê. O Monitech, pra quem não conhece, ele é um aplicativo, você consegue usar no seu celular aí, se você tem internet 3G, 4G, até internet muito bem lentinha, ele vai funcionar, e ele é diferente de outros aplicativos, porque você não precisa ficar naquele loop infinito de vídeos, tá? Tem muitos, é, aplicativos novos no mercado, que chama TikTok Pay, TikTok Company, esses, esses aplicativos que você tem que ficar vendo vídeo, 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 nossa, o dia inteiro. O Monitech não, ele veio aí pra ser bem diferente, ele veio pra você dar sua opinião, pra você clicar em links, pra você, é, preencher formulários, pra você mandar e-mail, então, assim, gente, ele tem dezenas de, é, opções pra você tá fazendo e tá sendo remunerado, tá? Ele te paga por Pix, então, assim, ele te paga via Pix, ele vai tá te pagando certinho, tá? Gente, desculpa o barulho, tá? Que a rua tá muito barulho, mas ele é um aplicativo aí bem, assim, cheio de atividades, pra você não, é, precisar ficar vendo só vídeo, sabe, igual aqueles, então, assim, você sempre vai ter alguma coisa pra fazer, e vai ser remunerado por todas, tá, gente? É, tem um limite aí de saque, que é mil reais, mas você consegue chegar bem rapidinho, eu gostei bastante por causa disso, e, gente, pagou, tá? Fiz o, o, o saque, fiz o pedido, fiquei meio com o pé atrás, eu acho que todo mundo ficaria, né? Mas, ele pagou, assim, imediatamente, porque é Pix, então, eu gostei bastante, vou tá mostrando pra vocês, deixa eu pegar o meu saque. Ó, gente, eu não sei se vocês conseguem ver, mas é assim, ó, tô na caixa, aqui é o saldo, ó, mil e pouquinho, mil e quentos. Então, ele pagou, tá? Ele pagou certinho, como muitas pessoas tinham dúvidas, gente, mas, assim, uma coisa que eu queria tá falando pra vocês, tomem cuidado antes de vocês forem comprar, infelizmente, eu tô vendo vários anúncios, quando, é, eu vou ver, às vezes, é um site estranho, OLX, Mercado Livre, então, assim, tome cuidado, tá? Aproveita que não tem tanta concorrência, eu vou deixar o site aqui abaixo, que é o site oficial, o site do produtor mesmo, onde você tem direito à sua garantia de compra, direito a suporte, direito ao auxílio ali do dono, realmente, do produto, tá? Então, assim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, é, o site oficial, como eu falei, na descrição e no primeiro comentário, se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, pode mandar aqui também, que eu vou respondendo ao longo do dia, tá? Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e tchau.